Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador, Sescom São Paulo. Um dos temas abordados durante o décimo encontro das empresas de serviços contábeis, promovido pelo Sescom São Paulo, na cidade de Franca, foi a automação de processos nos escritórios contábeis. O tema foi tratado pelo gerente de tecnologia e sistemas da BDO Brasil, Reginaldo de Miranda Lima, e o gerente contábil da empresa, Rafael Gaspar. Dentro dessa perspectiva, a segurança na informação é um assunto-chave para os escritórios contábeis, sujeitos a mudanças internas e alvos de vírus e hackers. Então, como a BDO tentou se organizar dentro desse fator? Ela criou uma área de segurança dentro do ambiente, onde ela consegue monitorar tudo o que está acontecendo, sem afetar a operação. Então, é uma área totalmente distinta da operação e uma área totalmente distinta dessa questão de implantação. Então, é uma área que cuida da segurança em si e monitora tudo o que está acontecendo no mercado. A gente tem um planejamento de controle de todas as obrigações, de todos os trabalhos executados pelo cliente. Dessa forma, a gente treina todas as equipes e, mesmo com a troca de funcionários por desligamento, ele não perde todo o histórico da empresa. Então, desde o momento da aderência até a saída, até a continuidade do cliente, a gente tem todo o processo desenhado. Então, a gente criou uma metodologia fixa, independente do cliente mudar ou não, a gente consegue atender ele na melhor forma. Outro ponto relevante relacionado aos dados, matéria-prima para o trabalho do profissional contábil, é a qualidade das informações prestadas pelos seus clientes, o que requer uma atenção especial. Inclusive, a gente tem diversos softwares que contribuem para essa evolução, para garantir essa segurança, buscando nisso que a BDO está trabalhando, para manter o sistema integrado, com o cliente aderindo toda a nossa metodologia e a gente conseguindo uma maior qualidade e custo-benefício para todos. Esse realmente é um desafio, não só para os colaboradores, mas sim quando se envolve os clientes. O que a gente tenta fazer é buscar o máximo da solução mais simples possível, para que aquele cliente ou colaborador consiga se adaptar. E é claro, quando eu falo simples em termos de tecnologia, a gente tem que olhar também o que essa tecnologia pode trazer também de segurança e benefício.